Hoje você vai ver aqui as melhores configurações atualizadas pra você tirar o delay do seu controle e do seu console E se você joga com controle no PC, também tem uma dica pra você também aí Então assista o vídeo que eu vou mostrar hoje tudo como você vai fazer pra tirar o delay do seu controle e do seu console aí com dicas de hardware Tá bom? Então hoje nós não vamos entrar aqui em configurações do próprio jogo Hoje eu vou focar em configurações do console e também do PC pra você conseguir tirar esse delay aí, tá bom? Então, deixa o likezão aí, se inscreve no canal se quiser me ajudar, utilize o code BARBUDUPLE na loja aí Obrigado a todo mundo que me apoia Então, vamos lá! A primeira dica é ativar a entrada de dados USB no seu console Eu vou mostrar aqui no PlayStation 5, mas eu também vou mostrar como que faz no PlayStation 4, tá? E se você é do Xbox One ou Series X, Series S e Nintendo Switch, tá? Eu não vou ter como mostrar, pois eu não tenho esses equipamentos, infelizmente, tá? Mas tem como você fazer isso também, é só você procurar aí nas configurações que você vai achar, tá? É muito parecido os menus, assim, claro, não são tão parecidos, mas é próximo Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui no menu do PlayStation 5 Você vai vir aqui na parte de acessórios Você vai vir aqui na parte geral Presta bem atenção, porque isso aqui é muito importante, muita gente erra aqui, tá? Você vai aqui, ó, intensidade da vibração, você vai desativar essa configuração aqui Intensidade do efeito gatilho, vai desativar, isso aqui também gera delay no seu controle Aqui tanto faz Modo de comunicação, aqui você vai colocar Tirar do Bluetooth e colocar usar cabo USB E calma, que ainda tem um macete aí Que muita gente do PlayStation 5 não descobriu E eu descobri faz pouco tempo, tá? Que é o seguinte, ó Beleza, aqui tá prontinho, já configurado Agora você vai, pra funcionar só pelo cabo Pra você ter menos input lag no seu controle Você vai vir aqui em geral Em cima, você vai vir aqui, ó Acessórios Bluetooth Você vai vendo que tem um controle, o meu controle De Play 5 está Usando o Bluetooth, certo? Então agora eu vou voltar aqui, ó Vou em desativar Bluetooth O que eu vou fazer? Você vai conectar o seu cabo do seu PlayStation 5 No seu controle, ó Você vai conectar A partir do momento que você conectou Pode ver que agora é só você apertar aqui em continuar Quando você fazer isso, vai aparecer Pra reiniciar o seu PlayStation 5 Como vocês podem ver, o meu PlayStation 5 já reiniciou Agora eu apertei o botão PS Entro aqui na minha conta Certo? E agora é o seguinte, ó Você vai voltar aqui Na parte de acessórios E vai aparecer, ó Acessórios Bluetooth Estão desativados Então agora, se eu tirar o cabo do meu controle Não vai funcionar Então significa que eu só estou utilizando As entradas de dados do cabo O que vai me tirar totalmente Ou quase totalmente O meu delay, tá? E calma que tem mais dicas Pra Play 5 e PC também E agora eu vou mostrar Como você faz isso No PlayStation 4 Pra ativar essas configurações Aqui no PlayStation 4 É um pouco diferente E também tem umas configurações Um pouco diferentes, tá? O que você vai fazer? Você vai descer aqui Você vai em dispositivos Você vai aqui agora Na parte de controles E você vai desabilitar Se tiver habilitado aqui a vibração Você vai desabilitar Aqui não precisa mudar, tá? Mas aqui que está a detalhe, tá? Você vai utilizar aqui O cabo USB Ao invés do Bluetooth Certo? No PlayStation 4 FAT Que é o que eu uso Você não precisa fazer O mesmo procedimento Que do PlayStation 5 Que seria reiniciar e tal Mas nos novos PlayStation 4 Os mais atuais O PlayStation 4 Pro Acho que até o Slim Você precisaria reiniciar E aí ele funciona Só pelo cabo Se eu não me engano É isso, tá? E a próxima dica Ela é fundamental Pra você tirar O máximo de delay possível Do seu controle E essa dica Vai servir Pra todas as plataformas Se você joga de controle No PC Se você joga de controle No Xbox No Nintendo Switch No Play 4 No Play 5 Ou seja Essa é a dica De ouro Eu já trouxe uma vez Ela aqui no canal Mas muitas pessoas Não souberam fazer Erraram algumas coisas E então hoje Eu vou explicar Passo a passo Bem devagarinho Aqui ó Pra fazer isso Você vai precisar De um computador Não precisa ser Um computador bom Basta de ter Acesso à internet Você entrando Nesse computador Você vai clicar No link No primeiro link Que está aqui Na descrição Do meu vídeo E também O primeiro link Que está no primeiro Comentário fixado Depois que você Clicar no primeiro link Da descrição Vai entrar nessa Aba aqui Do navegador Você vai clicar Nesse primeiro Arquivo aqui Esse aqui Não o segundo O primeiro Botão direito Em cima do arquivo Faz o download Do arquivo O arquivo Vai lá Pra sua Aba De downloads Certo Não se preocupa Que esse arquivo Não contém vírus Eu já uso Esse programa Há bastante tempo E nunca deu problema No meu pc Certo Pode ficar tranquilo Você vai clicar Em fazer download Depois que você Fizer o download Você vai lá Na pasta Onde o arquivo Salvou E aí você vai ter Aqui ó Esse arquivo Que vai estar Em formato Winrar Então você Precisa ter Winrar O programa Winrar Instalado No seu pc Tá Se você não souber Instalar o Winrar Basta entrar no youtube Aí ó Como instalar o Winrar No computador E deu Aí é bem tranquilo Tá Você vai clicar em cima E vai Extrair Os arquivos Certo Aí vai extrair Esses arquivos Aqui E vai ter Esse arquivo Aqui ó Você vai entrar Nessa pasta Escrito Driver Entrando nessa pasta Você vai aqui ó Em setup Onde está escrito Aqui ó Setup Você vai clicar Com dois cliques Em cima Vai abrir Essa tela Eu vou aumentar Ela um pouquinho Pra vocês enxergarem Bem Pra não ter confusão Porque no outro vídeo Que eu fiz Um tempo atrás A galera Se confundiu Bastante Tá Ó O que você vai fazer Primeiro passo Presta atenção Isso aqui vai tirar Todo o delay Do seu controle Praticamente Tá Então já não esquece Aí De deixar o like Se inscrever no canal Pra não perder Porque vai ter um vídeo Aí em breve Com dicas Novas Pra tirar Emput lag Dentro do Fortnite Tá Configurações do Fortnite Que eu descobri Recentemente Tá E se eu tô te ajudando Com esse vídeo Considere utilizar O código Barbudo Play Na loja Tá bom Ó Você vai colocar aqui Vai clicar nessa primeira Partezinha aqui E vai em All Ele vai abrir Todos Os compartimentos USB Que você tem No seu computador Tá Então aqui Eu tenho conectado Teclado Eu tenho conectado Câmera Um monte de parafernália Então o que você vai fazer Ó Eu vou pegar O meu controle De Playstation 5 Que não está Configurado Nesse programa E ó Detalhe Não te preocupa Que isso aqui Não dá ban Tá Isso não é considerado É Como é que eu vou te dizer Assim Um acessório De competitividade Entendeu Então não vai Ter nenhum problema Eu já usei isso aqui Há muito tempo atrás Nunca deu nada Tá Então ó Você vai conectar O controle No seu PC Certo E antes que você me pergunte Sim Isso funciona No console também Porque você vai configurar Dentro do controle Você não vai configurar O console Quando você configurar O controle Quando você conectar No console O controle vai estar Configurado Então vai funcionar Isso aqui vai funcionar Em qualquer plataforma Tá Porque tu está configurando O próprio controle Pode ver que apareceu Agora aqui ó Tá vendo aqui Dispositivo Wireless Controller Controller Então aqui está O meu controle Se eu remover o controle Ó Vou remover o cabo aqui Pode ver que ele vai sumir Ali ó Tá vendo Não está mais conectado O meu controle Então Cuidado pra não errar Você pode fazer certo Mas De repente Você vai fazer No acessório Errado Tá bom E não vai funcionar Daí Então você ó Conecta E vai aparecer ali Agora ó Apareceu o dispositivo Ó Wireless controller Cliquei em cima Presta atenção agora Cliquei em cima daqui O que que eu faço agora Agora eu venho aqui ó Embaixo Filter on device Eu vou clicar aqui Certo E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou clicar aqui ó Onde está escrito default E eu vou colocar Mil Certo E agora eu vou clicar aqui ó Install service Beleza Cliquei aqui Perfeito Ele já fez o que tinha que fazer O que que tu vai fazer agora Tá vendo que não mudou nada aqui Aqui ó Onde está escrito Binterval Tem um 6 Ao lado do meu controle Tá vendo Tem um 6 Significa Que o meu controle Tem 6ms De delay Quando eu clico Pra fazer um comando Ele leva 6 milissegundos Para acionar o comando Tá vendo que não mudou Por enquanto Tem 6 milissegundos De delay Certo Agora eu vou Atualizar o programa Eu vou remover O meu controle Agora eu vou conectar Novamente Agora a mágica Aconteceu Tá vendo ali ó Wireless controller 1 Agora o meu controle Ele tem Tá configurado Para 1 milissegundo Ou seja Eu removi Totalmente Quase totalmente O delay Que já vem natural Dentro dos controles Se você joga Se você joga no console Agora é só você Pegar o seu controle Remover do seu PC Colocar no seu console E pode jogar Que vai estar tudo Configurado Para sempre Nunca mais Você vai precisar Usar esse programa Você pode deletar ele Do seu computador Que você utilizou Para fazer isso Se você não tem Um computador Para fazer isso Pega emprestado De alguém Que é da sua mãe Do seu tio Sei lá Para configurar O seu controle Tá bom Aí isso aqui Essa dica é valiosíssima E eu precisava Fazer uma atualização Porque muita gente Usou e acabou Não conseguindo Da última vez Que eu ensinei Isso aqui Isso aqui é fundamental E dá muita vantagem Competitiva Principalmente agora No Fortnite Que a gente tem Alguns problemas De desempenho Atualmente Que o Fortnite Está consertando Então isso aqui Vai ajudar Demais Beleza Não esquece De usar o code Na loja Bárbaro do Play Deixar o like Comenta aqui embaixo Se tiver alguma dúvida Alguma coisa Que talvez Tenha ficado Com alguma dúvida Não tenha funcionado Mas não tem erro Isso aqui Não tem como dar errado Certo? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu e Falou Tchau 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 Tchau